Vai começar a batalha Fala no planeta desse cara Qual foi o manete? Qual foi o jão? Eu monto pra você como você Só um fusão, ramelão Fica pensando no cara cada rima Enquanto os cara ficam se apegando as meninas Você de vacilação, escuta o que eu digo Fico olhando uma mulher dos outros Fala mesmo o salário Quer dizer que o cara é tua mulher? Onde está? Assim meu aliado Se atreta é dele porque você tá se envolvendo Emocionado Assim que eu te digo Mande acelera esse otário no improviso Falei da teta dele mano porque eu quis E a sua melhor rima que foi falando o que eu fiz Ozaio Cê é triste Na verdade eu sempre fiz esse assunto ainda sem perceber É eu falei do que cê fez na batida Porque cê foi o primeiro cuzão Pra abrir a boca e falar da minha vida Tô bom de pá Cê tá ligado quem é você Pra chegar e me julgar Legal, legal, vamos mudar o argumento Vou parar de falar do seu casamento Boa Quem é vacilão e na pederatia quero ver que cês arrega Pode pá Eu chego sem despesas Você rimando é mais feio do que seu dente empurra no seu beiço Boa Eu acho que cê tá um loco Boa Mais barulho pra batalha Boa Aê, barulho pra Jasper e HC Boa Guns e fumê Boa Aê família, pra um só né, vamos e convenhamos Jasper e HC Boa Guns e fumê Boa Aê, Jasper e HC 1 a 0 Cê tá ligado? Cê chamou cara de gordo, mau cinismo É, isso provar seu vitimismo Porque aqui, te mando pro abismo Se chamar você de preto, cê reclama de racismo Caraca Cê chamou cara de gordo, gente Se eu não vem pra lá, cê estaria aqui de preconceito Porque aqui não é casamento, nem negócio Cê tá puto porque cês teme divórcio? Aê, Jasper e HC Caraca Bata ele Ela tem uma palavra na minha boca, assim você vacila Incrível não é isso? Incrível como cê consegue esse peso na sua mochila Aê, CS interna Honro que vocês se carregaram pela sua pele é de corpo personal Meu mano, cê sabe que cê é um pretelha É engraçado igual a asa de uma abelha Tá vendo que o pai tem que ser um bordo todo arrogante Ele quer julgar nós só porque ele come bastante Já ganhou uma putinha Mas aquela lá ganhou uma putinha É disproporcional, assim eu tô disposto É bem melhor, mais fácil pra eu te dar um rodo Ô seu babaca, aqui Jas Cê tá ligado? É um rodo E o talho do Jasper um cai Não adianta, rimo mais um pouquinho Calma, vou dar tempo pra você assar seu porquinho É isso aí Cê tá ligado, mano, que eu te matei no fim Nóis come Big Mac, matando frik Vai tá ligado, mano, cê é Mac Nóis é MC Na moral Cê não é MC não, na moral No máximo, você se apaixonou pela ceia de Natal Cê tá muito bom, esse aqui é virativo E só engole peru Não tô engraçando, no caso é o oposto Você é o contrário, ficou muito tempo no forno Ô seu babaca, aqui é o projeira Seja dentro do general que eu sou Você é trouxa, ô vacilão Fiquei no forno, trouxe sua sobração Eu preste atenção Aqui sua cara é feia Eu sou o... sei lá, você é baleia Foda-se Terceiro! 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 Vem de comida nas duas geladeiras E eu tô farto E hoje você come até teu infarto Até teu infarto, mas a rima é farta Cê tá ligado, fala de comida Porque se faz falta E o bagulho é sério, isso é animal Cê tenta fazer pro, mas tá ligado que cê é só um boçal Tentar atacar o cara falando de comida Cê tá ligado, para de falar da vida Isso que eu falo, cê tá ligado sem besteira O fracasso pessoal não ganha com a vida alheia Não julga na vida alheia Como diz o ponto de equilíbrio, isso é coisa feia Sua cara é feia, sua mente é feia Não falta comida, falta ideia alheia É espanta, demorou, aí vai vendo É revolucionário também igual 300 Se é que me entende, atualização Os moleques chegam a mostrar o que é bom E tem o dom O que é que fala da sua vida? Infelizmente Não gosta de lembrar que a sua vida é deprimente Ô tarão, cê é um bosta, cê é uma batalha Para de vir que cê é o meio chorão e do canalha Lógico que é deprimente Deixa eu te falar no frico Outra vez eu caí, foi o dobro de vez que eu subi Não tem que usar pra tua banca Cê tenta fazer frio, mas tá ligado Cê não saca, saca Não adianta meu mano, é bang bang Na escada que eu subi, eu subi pelo mar de sangue Seu bruxão, aqui você é botão Na escada que nós subiu, cês ainda tá no final Cala a boca, é no alto, o bapo não é oriundo Puxa, o Gustai, o Madeira Levou os dois caras de pau junto Você tá entendendo, assim nós tá matando O bagulho que é zica, vocês dois é uns tirano Faz barulho pra batalha Barulho pro Jasper e pra Gacy Fumei Fumei e Gans Jacu e HC Fumei e Gans Jacu e HC na grande final, certo? Vamos enfrentar Faz barulho pro Fumei e Gans Boa Aplausos